Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um top 5. Ora, e o vencedor do último top 5 com mais likes e mais respostas ao comentário, o comentário que teve mais respostas e mais likes, foi o do Pedro Campos, não me engano é Campos, não é Ramos, é Pedro Campos, e ele perguntou para mim top 5 carros que eu conduzi que melhor curva. Ora, eu vou tentar abordar mais uma vez carros que filmei no canal. Não vou dizer o meu cup, porque o meu cup é óbvio, que aquilo curva muito bem, eu adoro o cup, vou tentar mudar aqui, fugir um bocado aqui aos cups e aos GTIs, que são carros que vocês já sabem, que eu estou farto de dizer, que aquilo curva de caca, de car... vocês já sabem, aquilo curva mesmo muito bem. Ora, número 1, não que seja o primeiro lugar, mas é um top 5, começamos por o primeiro, o Type-R, o FK para 8 e o FK para 2. O FK para 2, já curvava muito bem, eu adorei aquilo, parece que tem ventosas, mas o FK para 8, sem dúvida, está a um nível acima. O carro parece um carro de tração às 4, aquilo põe a potência no chão, aquilo aponta para todo o lado, aquilo vai... é pá, é um espetáculo. O carro curva nas horas do diabo, é mesmo, mesmo, muito bom. Foi um dos carros que eu conduzi, que mais me impressionou, a curvar, é que parece que tem ventosas. Outro carro que eu também gostei muito bem, muito, e curva muito bem, assim é que é, foi o A45 AMG. Também fiz uma série no canal com um A45 AMG, decidido gentilmente pela Mercedes de Portugal, e o carro também tinha um sistema, tem um sistema de tração, o carro controla muito bem a curvar, o carro curva muito bem. Não é por nada que eu, digamos, é um rival do Type-R e ambos curvam muito, muito, muito bem. Terceiro, já filmei há bastante tempo um Clio, um RS amarelo, salvo erro há um ano e meio, dois anos, também adorei o carro, o carro curvava muito bem, pequenino, muito esguio, muito rápido, é tipo, a sensação que a gente tem é a sensação, tipo, de conduzir um carro pequeno como um Cup, por exemplo, mas com jarda, o carro tem jarda depois a sair do carro, o carro se puxa e ele anda para a frente, tem logo uma grande força, o carro é muito fixe. Juntar essa força com o chassi, pá, para mim, atenção, vocês podem ter uma opinião diferente da minha, eu respeito a vossa, vocês respeitam o minho, para mim, aquele carro curvava muito, muito, muito bem, adorei o carro a curvar. Quarto carro, o Audi RS3, também filmei no canal, salvo erro, há dois anos, um ano e meio, mais ou menos, pá, e adorei também o carro a curvar. Lá está, é outro carro daqueles que as ajudas eletrónicas, pá, a inovação, o modernismo destas tecnologias, faz com que o carro ponha ali a potência no chão, vir bem, pá, não, não, pá, os carros parecem tão colados ao chão, esse tipo de carros, A45, o RS3, o FK8, pá, o sistema de tração, pá, e os controles estão tão evoluídos que o carro praticamente faz tudo sozinho, a gente aponta, se bem que esses carros com os controles desligados, aliás, eles fazem os tempos das pistas, é com os controles desligados, mesmo há piloto, mesmo há macho. Eu, quando ando nesses carros, uma vez que não são meus, não desligo controles, porque não os quero estragar, porque eu não tenho dinheiro para pagar metade desses carros, quanto mais o carro não tem. Eu estou a falar com controles ligados, a andar a curtir o carro na margem da segurança, não estou a dizer controles desligados, andar feito maluco a ver-se quando é que a gente o parte, não, estou a dizer, numa condição rápida que qualquer um pode fazer sem se magoar nem magoar o carro. Com os controles desligados, os carros controlam-se muito bem, são muito, muito fixos, epá, e adorei os carros, estes quatro que já disse. Agora, vou dar um quinto carro, um carro que nunca trouxe ao canal, um carro que, possivelmente vocês vão me chamar maluco, mas o 4K, você, eu já conduzi um 4K, e digo-vos uma coisa, um 4K com kits de suspensão, graças, rebaixadinho, há maneira. O 4K, eu digo-vos uma coisa, eu tive o prazer de conduzir um 4K numa serra, o carro não anda nada de especial, não andava nada de especial, era um carrinho de fraquete, salvo eu que era de 90 cavalos, ou de 75, que acho que era o motor dos Fiestas Tecno, se não me engano, era uma coisa assim, já faz bastante tempo. Mas, o 4K, rebaixado, ele tem o eixo de trás, assim, um bocadinho mais largo que o da frente, aquilo rebaixado, com um cambarzinho um bocadinho aberto, que era como o carro estava, estava um bocadinho ali com um toque de setança. Malta, aquilo curvava tanto, mas tanto, mas tanto, que ele não tinha nada de especial, eu fiquei de boca aberta. Não um carro que curva bem para agora, eu estou a dizer, para a época que eu o conduzi, isto se calhar há 15 ou 20 anos, não sei. Eu estava habituado ao meu GTI, ao meu 106, e quando conduzi o 4K eu fiquei, what the fuck, mas isto curva de caralho, o 4K curvava, tinha uns bons pneus, tinha uma boa suspensão, e tinha os câmaras, como eu estava a dizer, ali um bocadinho abertos. E o carro curvava, mas curvava-lhe as horas do diabo. Digam-me aí nos comentários se vocês já conduziram algum, se conduziram o que é que acharam, ia só levar a bater de frente até uma ofusca, digam-me o que é que vocês acharam, deem-me o vosso top 5, se quiserem, e deixem-me já um top 5 para eu fazer no próximo vídeo, já sabem, o top 5 que vocês comentarem, que tiver mais likes e mais comentários, vai ser o top 5 que eu abordo no próximo tema. Malta, fiquem bem, na descrição estão as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, que é as plataformas de apoio, sigam-me no Instagram, sigam-me no Facebook, que eu posto coisas diferentes em plataformas diferentes. Fiquem bem, malta, um grande abraço e um grande gás!